A JBL lançou no Brasil a Boombox 3, que chega como uma sucessora do Boombox 2 trazendo resistência a água, poeira e embalagem sustentável. Essa caixa de som também se destaca por trazer um powerbank integrado permitindo recarregar outro dispositivo, como smartphone e fones de ouvido, utilizando a energia do aparelho, de acordo com a fabricante. Ele também traz um potente subwoofer, dois drives de médio porte e dois tweeters garantindo qualidade extrema. O Boombox 3 também traz um design parrudo incluindo uma alça em metal para transporte e embalagem com materiais sustentáveis, a base de papel e peso de 6,5 kg. Já sua conectividade usada é o Bluetooth 5.3 Low Energy de última geração garantindo estabilidade no parelhamento, baixa latência e alta eficiência energética. Através da tecnologia Party Boost, o usuário pode conectar até dois smartphones ou tablets ao alto-falante alternando quem está selecionando a playlist. A JBL Boombox 3 está disponível no site da marca no Brasil, podendo ser encontrada com preço a partir de R$ 3.199, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Esse modelo também chega com grave mais profundo se comparando com a versão apresentada em 2021, além da autonomia de bateria para até 24 horas dependendo do perfil de uso. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! Tchau!